Bom pessoal, vamos começar aqui a resolução dessa questão de química, que é uma questão da UFPE, e diz o seguinte, o átomo de flúor, que tem o símbolo químico F e tem número atômico igual a 9 e massa 19, ao receber um elétron ele dará origem ao ânion flúor que possui. E aqui a gente tem as nossas alternativas. Primeira coisa, ele fala que o átomo de flúor, que tem esse símbolo químico F, ele tem um número atômico que é aquele Z igual a 9 e ele tem um número de massa que é igual a 19. Ele vai ganhar um elétron. A gente sabe que o número de prótons é sempre igual a esse Z, que é sempre igual ao número atômico, então a gente tem aqui 9 prótons. Já o número de elétrons, para um átomo qualquer, ele é igual ao número de prótons, então a gente também tem 9 elétrons. Quando ele diz que o flúor vai ganhar um elétron, quando ele diz que ele ganha um elétron, ele está falando que o número de elétrons apenas vai aumentar. Então, a massa continua sendo 19, o número atômico, que é o número de prótons, continua sendo 9, o número de elétrons ele vai ter que aumentar em uma unidade, de 9 ele aumenta para 10. Então, aqui a gente vai transformar esse átomo em um ânion, que é um átomo com uma carga negativa, com uma carga menos 1. Bom, a questão ela pede para a gente calcular também o número de nêutrons, porque a gente precisa saber a quantidade de prótons e de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons, a gente usa a seguinte fórmula, nêutrons é igual a massa menos o número atômico. A massa está aqui em cima e o número atômico aqui embaixo. Então, o número de nêutrons é 19 menos 9. 19 menos 9 vai ser igual a 10. Então, a gente sabe que o número de nêutrons vale 10, sabemos que o número de prótons vale 9 e o número de elétrons vale 10. Olhando aqui nas alternativas, na letra A eu tenho 9 prótons, ok, 10 nêutrons, beleza. 9 elétrons está errado. 9 elétrons o átomo tinha antes de ganhar esse elétron excedente, esse elétron a mais. Agora, na letra B fala em 9 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons, que será a nossa alternativa correta. Bom, basicamente é isso, a gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.